Fala galera, beleza? Sou Marcos Elias do MSI.com.br e sejam bem-vindos ao canal Mariquinhos XP Vou fazer um vídeo no Savoy, Savoy 10, tá em construção, tá em desenvolvimento Ele vai ter essa linha 6069 que eu já divulguei em outros vídeos, é uma linha que eu gosto bastante E eu decidi gravar nela aqui porque é uma linha que boa parte do trajeto é meio leve Deu alguma coisa aqui, o busão tá com mal de Parkinson, sei lá eu, ele tá tremendo pra caralho Mas a hora que eu começar a andar eu acho que tá, era estranho porque não é aquele bug do pulo, né? Algum problema aí Esse plus não tá lançado ainda, né? A conversão do Robson Gomes, que já fez várias conversões legais pra MSI O modelo é o plus do Felipe Bonamigo, Felipe 3D, que também é bem conhecido aí no mundo do MSI Mas ele ainda tá em construção, tá em conversão e tal, ele não tá pronto, então não vai ter link de download dele Ali o VIP 4 de AI passando, meu VIP Tutorial de modelagem do VIP eu publiquei no canal, né? Quando eu construí ele eu fiz gravando, então tem bastante coisa legal aí nesse sentido O Alpha também, enfim, como são feitos os ônibus Pelo menos como a forma como eu uso pra fazer, tem alguns vídeos aqui no canal Se tiver interesse dá uma conferida Bom, vou fazer a viagem aqui comentando um pouquinho com vocês sobre coisas do dia a dia e meus projetos Vamos lá, deixa eu colocar o destino 6069, Jardim São Bernardo É isso mesmo, Jardim São Bernardo Essa 6069 é uma homenagem a uma amiga da Zona Sul aqui de São Paulo Deu uma travada aqui, coisas do MSI, padrão MSI de qualidade A Islaine é uma amiga daqui da Zona Sul de São Paulo Ela gostava bastante dessa linha, então coloquei aí pra ela 6069 Era Jardim São Bernardo, Terminal Santo Amaro ou Santo Amaro, alguma coisa assim É da área 6, azul Então aqui no Savoy ficou na área azul, que é a parte sudoeste Parte sul e oeste do Savoy Foda esses lags, eu não sei exatamente porque que tá acontecendo Talvez eu saiba um pouco Uma, porque o MSI não existe o que fazer Outra, é porque eu tive um problema com o HD aqui, que eu comentei no outro vídeo Então eu tô rodando o MSI Num HD que não é o mesmo HD que eu usava O HD onde o MSI tá instalado aqui é um pouco mais lento É um HD de um notebook, então a velocidade de leitura e gravação dele é um pouquinho menor Passar com o tipo UDA aqui é meio foda, porque é muito apertado essa ruinha, né? Vai derrubar o poste ali, ó Subiu na guia, putz, subiu na guia, não tem jeito Também não vou ser tão penalizado por isso Na vida real os caras vão testar o UDA em alguns lugares aí Tipo, recentemente foram testar na 4113 Deventil de Moura, Praça da República, né? Que tem uma homenagem aqui no Savoy também O UDA travou no L ali, travou a articulação dele Ficou enroscado E os caras se matando pra tirar lá da esquina Se não ia derrubar poste, derrubar o que tivesse na guia ali Eu curti demais esse blusão aqui, mesmo ele estando incompleto ainda Parabéns aí, Robson e Felipe por permitir essa máquina aqui no MSI Gostando bastante dele Eu não tô jogando MSI com frequência Eu tô pra fazer várias coisas, mas eu não tô tão animado assim Eu tive um monte de problemas, como eu já comento em outros vídeos Eu acabei dando um tempo O MSI meio que fases, assim Tem hora que eu tô mais animado, mais empolgado Tem hora que eu tô menos E ultimamente tem acontecido algumas coisas que eu acabei ficando menos animado Eu não gosto de mexer nos meus projetos quando eu tô menos animado Porque eu tenho que tá afim de fazer Tem que tá uma coisa bem legal, né? Tem que tá com tesão pra fazer as coisas Então os projetos de MSI acabaram ficando meio largados aí Tem ônibus pra terminar, tem objeto pra terminar Tem coisas no Savoy pra terminar O Savoy ele é editado pelo Fabrício e por mim Mas eu tenho que fazer alguns objetos ainda Algumas estações, dar uma alterada nas portas delas E aí acabou atrasando, acabou atrasando tudo, infelizmente Mas por uma série de questões não deu pra mexer Então, tipo, fiquem de boa Que o Savoy vai sair, ele vai ser lançado, o Savoy 10 A gente só não sabe precisar quando Nessa região aqui, os patches de onde passam os carros e as linhas estão meio zoados Porque tá em manutenção, né? Tá em construção, tá em alteração Então não estranha aquele busão ali que tá parado ali na frente Ele tá meio louco, né? Não estranha não que é normal isso daí enquanto tá alterando as tracks Porque ele fica com a identificação da track antiga Então nesse trecho da Dutra aqui, como foi colocada Essa pista no centro aí e tal As tracks precisam ser corrigidas manualmente No lançamento, é claro, isso daí vai tá corrigido Bom, feriadão, né? Eu reduzi ao máximo aqui a quantidade de carros Eu deixei acho que 3 ou 5 só Não lembro Pra poder conseguir jogar Porque o Savoy é um mapa pesado demais E no HD que eu tô aqui já dá uma complicada Ele tá dando mais lags do que antes Senão não tem condição Devem ter ouvido um barulhão agora É de um A500M aqui da Sambaíba Na 351F Isso na real aqui em São Paulo, né? Faló tá vermelha, mas eu acho que eu vou embora assim mesmo Porque ficar esperando aí não tem Ah, só fala vai abrir, valeu Um agradecimento aí, semáforo Aqui é bem baixo Dá até medo de raspar o teto do busão, né? Os DDs, né? Os de dois andares em Savoy Estão praticamente proibidos Não dá pra rodar com eles Bom, apesar de eu estar meio desanimado Meio mais pra lá do que pra cá Com os projetos de MSI Eu não morri totalmente, né? Eu tô fazendo aí um tutorial Não é bem um tutorial, mas Um vídeo acompanhando aí Fazendo aquele BID Ou BYD Ou K9 Ou K9 Aquele elétrico chinês Que tá rodando em teste aqui em São Paulo Então eu já vi um vídeo aí Mostrando um pouquinho da construção dele E os demais vídeos Provavelmente eu vou fazer gravando também É, eu não pretendo fazer ele completo Eu não tô com tempo Paciência, saco pra isso Mas Pelo menos o exterior E pelo menos uma versão pra aí Eu acho que vai ser interessante fazer Jogável eu não vou prometer Porque pra fazer o ônibus jogável Envolve muitas outras questões Tem painel Tem animação Tem som Tem Os scripts de marcha E tal É foda, né? Muita coisa Eu já tenho os outros que eu tô Devendo, digamos assim Na agenda map aí Enfim Tem muita coisa que eu tô devendo Pra terminar Então eu não vou me comprometer Com mais um projeto Mas a versão exterior dele O AI pelo menos Eu acho que sai sim E foi bom pra mim Desemperrujar um pouco do Blender Porque faz esse tempo Que eu não modelava nada, né? Pelo visto eu meio esqueci as coisas Ainda bem Tirando uma coisinha ou outra Enquanto ele carrega o terreno Já é normal Aí vai se dar uns lags E agora dá mais ainda Por causa dessa questão do HD Então, tipo Eu nem tô gravando muito Também por causa disso Não mora no vermelho Simula no feriado Foda-se Não tem CT Não tem fiscalização Não tem nada Eu não sei abrir essa porta aqui Qual que é o atalho pra ela Eu acho que ele tá usando O mesmo script de portas De quatro portas Que a maioria usa Inclusive que eu usei No meu Quadbus BRT O 3 Que por sua vez Era o script do Citaro De quatro portas Aquele primeiro Citaro articulado Que saiu Pro MS2 Então eu geralmente Atribuo um atalho Pra aquele Bulls Door Front 3 Alguma coisa assim Mas fica faltando Daquela outra porta ali Que seria a quarta Nesse caso Tá na terceira Mas enfim Uma porta extra Mas não tem problema Parece que o pessoal Desce de boa Mesmo com ela fechada Bom, mas esse ônibus Também não tá disponível Pra download Então meio que tanto faz Configuração das portas Na versão final Acho que vai ter os botões Ali Você pode apertar eles Com o mouse Se não tiver configurado o atalho Tinha feito um vídeo Reclamando do Windows 10 Elas comentando as minhas decepções E teve uma repercussão muito legal Ele passou de 10 mil views 10 mil visualizações É raríssimo o vídeo meu chegar nesse tanto de view Normalmente os que tem mais visualizações são bem antigos E foram acumulando ao longo do tempo Esse do Windows 10 aí 10 motivos para não atualizar pro Windows 10 Chegou rapidinho nos 10 mil Tá passando de 10, 12 mil visualizações Olha que também dá a sensação de ter raspado o teto Então pô, legal ver o feedback aí Eu gostei também que os likes deles estão bem divididos Assim, tipo, metade gostou, metade odiou Um vídeo do tipo, ame ou odeie Não tem meio termo Não sei se vai desembarcar algum Caralho de lag Dá um ódio disso aqui Imprimir o MSI, gravar o MSI num CD Só pra quebrar de raiva Vamos ver se ninguém A gente vai ter parado Ué, o pessoal não tá entrando? O que aconteceu? Nem vi Acho que eles querem entrar no meu Putz, foi mal Não É, vocês podiam ter andado lá pra trás, né O bandido arrombado A velha não quer andar Mas pra ir no baile a velha vai, né Essa região aqui é a região do Gentil de Moura Um lugar fictício aqui no Savoy Mas que usa nomes de bairros reais Daí de São Paulo Onde tem a linha 4113 Gentil de Moura, Praça da República Mano, eu gostei bastante desse ônibus aqui Mesmo ele estando incompleto E tendo algumas coisinhas que Por estar incompleto são meio estranhas Mas é muito gostoso jogar com ele, meu Eu vejo a hora dele estar finalizado, prontinho Busão top E aí, aliás, os BR, né Os brasileiros, hein A galera tá lançando muito ônibus bom ultimamente Tem muito modelo legal Que, assim A conversão tá excelente Não só os modelos Porque os modelos geralmente já eram bonitos Mas a questão da conversão Texturas, painel A gente pode ainda não estar no nível dos gringos É raríssimo ver um ônibus nacional aí No nível dos Do Citaro, dos Solares gringos Mas Estamos chegando perto Tá muito top Tem muito carro bom saindo Eu não tô acompanhando todos Porque nessa fase aí De outras prioridades na vida Eu não tô jogando muito Mas Pô, tá muito legal ver Ver a comunidade, assim Lançando cada vez ônibus melhores Bom, voltando ao que eu tinha falado Do Windows 10 lá do vídeo Tipo, eu me surpreendi, assim Eu não esperava que fosse ter tantas visualizações E o legal é que tá bem equilibrado Tipo, tem gente que curtiu Que gostou Tem gente que não gostou Os likes e deslikes deles Estão bem Praticamente meio a meio É bom que equilibra Pelo menos o pessoal só não fica me xingando Mas tipo assim Até agora eu não retiro Porra nenhuma do que eu falei lá Eu acho que Nunca tá certo nem errado Eu expus minha opinião Mas Dentro daquilo que eu falei Eu acho que eu tava certo E não retiro O que eu disse Várias questões ali do Windows 10 Me irritaram profundamente Tipo, a perda de controle Do meu próprio computador O uso da conexão excessivo Pra fazer algumas coisas Sei lá o que Tem vários sites aí Tem postado uma análise de tráfego No Windows 10 Mostrando Que servidores que ele se comunica Alguns pacotes de dados Que ele envia O que é o certo Ele tá enviando Realmente não dá pra saber Por ser um sistema De código fechado Mas eu não vou ligar tanto Porque quando lançou o Windows 10 Eu já tava usando o Linux Então Ah, vou passar na farol Tá vazio aqui Falar de novo abriu Não vai me fazer muita diferença Sei que migrar pro Linux Não é uma coisa pra todo mundo Tem gente que depende De programas pro Windows Ou gosta tanto Tá tão acostumado E é meio fechado a mudanças E tipo Eu que gosto de Linux Vai entrar? Não Eu que gosto de Linux Sei como é ruim Algumas coisas Então é compreensível Essa rejeição Que o sistema tem aí Principalmente quando a pessoa Tenta usar uma coisa E não funciona muito bem Ou Às vezes testa um sistema Na versão antiga Ou às vezes nem é antigo Mas por algum motivo Qualquer pessoa não se adapta Então infelizmente Essas paradas acontecem Esse ponto aqui As pessoas descem e some Dá um ódio disso também Mas não adianta reclamar o MSI assim Foda-se Vamos embora assim mesmo Enfim Pro MSI é que eu tô no Windows 7 Windows 7 clássico aí E o Windows 10 também O que me irritou Foi a questão do original Tipo O Microsoft divulgou Pra todo canto Que quem tem o 7 ou 8 Durante um ano Aí pode baixar o 10 de graça Beleza Eu fui crente que ia ativar Aí depois Tava que vir que Putz Tem que baixar ele A partir do que você tinha E eu tava com o 7 no SSD Tinha pouco espaço Não dava nem pra baixar ele Usando aquele Windows 7 Ela deixa quieto Quem usa pirata Tem menos dor de cabeça Do que o original Então se for o caso Lá na frente Eu pego o piratão mesmo Tipo Não vai fazer muita diferença Porque eu não tô usando Então Talvez eu vou usar o demo Pra fazer tutoriais Mas ainda tem um ano Pra pensar Então Quem sabe Daqui um ano Eu reinstalo tudo aí O 7 ou 8 Caralho meu Que zica Essa aí Pra frear Pra não descer ninguém Ô merda Ou desceu e sumiu Parece que ia descer alguém Bom Enfim Eu tenho até um ano ainda Pra ver se eu vou querer Ficar com o Windows 10 ou não Então mais pra frente Eu atualizo sem pressa Eu vou ter que instalar O 7 ou o 8 Pra poder colocar o 10 Que é muito chato Isso daí Aí na frente Falta cenário Pra reconstrução Aquela parte Uma área nova Enfim Enfim Falta Falta não No caso do Windows 10 Eu tenho que reinstalar O 7 ou o 8 Pra poder atualizar pro 10 Eu tô com o 7 Aqui Mas eu não vou ficar Com essa instalação Ela é provisória De novo O caninha desceu E sumiu Ela é provisória Porque tá no HD Que não é o HD Que eu vou usar De fato Tipo aproveitei Um pequeno espaço Que tinha aqui Pra colocar E continuar os projetos Vou ver Como é que dá pra fazer Os projetos pro Savoy Sem Sem garantir Tanta coisa assim Mas pelo menos Terminar as coisas Que já estão prometidas Tipo as estações O Quadbus BRT6 Pra poder lançar O Savoy 10 Porque já tá Meio atrasado Perto do que a gente gostaria Apesar de ser um hobby Mas espero que o pessoal Compre ainda A demora Aquela fila ali É do Paese Do trem Por isso Tem um monte de gente Ali esperando De domingo Eu coloquei Eu desativei A linha de trem Do Teutônimo E coloquei Os ônibus No Paese Tipo aqui em São Paulo Eles fazem manutenção Todo domingo Várias estações Da CPTM Fashion Eles colocam o ônibus No lugar Muito foda Esse busão Muito bom Vai entrar Estava lá longe Vai sim Tá chegando Tá chegando no final Já Só mais umas ruinhas Aí Passadeiras reclamando a temperatura Nem mexe nas temperaturas Aqui em São Paulo Não tinha ônibus com ar Agora que começou a ter Bom, mas o que eu tava falando Sobre o Savoy 10 Ele vai sair A gente só não sabe quando Então apesar do atraso Ele vai sair sim O BRT tá maior Tá mais detalhado Vai até o centro As estações do BRT Tão mais detalhadas Tão mais bonitas Ao longo dos próximos dias Eu vou tentar ao máximo Pra terminar os objetos Entregar pro Fabrício E aí ele lança Esse veículo aqui Não é adequado pra essa linha Pelas ruas que ele pega aqui Tudo rua estreita Mas considerando Que tá tipo um feriado mesmo Dá pra rodar de boa Sem bater Sem ter problema com usar isso Porque sempre que vem carro No outro sentido É complicado entrar Ele tem que abrir muito Pra entrar Então tipo aqui Se tivesse um monte de carro Do outro lado lá Já não dava pra entrar aqui É nessa rua mesmo Eu acho que é Eu desativei as setas Puta, subiu ali É, essa subida aqui mesmo Acho que não tem Rua pra lá Tá certo Aí na próxima Ele pega a direita Depois a esquerda É isso aí Eu que fiz a linha E não lembro Bom, ela ainda não tá lançada Essa daqui ainda não tem No Savoy 9 A textura do céu É o SkyMod Um mod de texturas Eu coloquei Um programinha que eu fiz Com o MC Tools Que é um pacote de ferramentas Pra MC Ele facilita a troca da textura Com um clique Aí agora não subiu na guia Dá vontade de usar aqueles simuladores Na TML de novo Eu vi o bueiro ali Eu lembrei que quando você passava Na rua deles Não necessariamente em cima do bueiro Mas parece que tinha um som de bueiro Batendo a tampa Sabe? Quando você passa em cima Faz mal barulhão Mas aí eu penso nos bugs que ele tem Que tem muito mais bugs do que a MSI E desanima Tipo aquele BCCS O Buzz Cable Car Simulator Aliás eu tentei esses dias Esses dias não Tem uns meses já na verdade Mas eu acho que eu não subi pro canal Eu fiz alguns gameplays na linha 30 Na linha de trolebus Mas eu nem carreguei Porque deu tanto problema Tanto bug Que, meu, não dá Faça muita raiva naquele jogo É o carro aí Que bate na sua traseira Quando você tá parado no ponto É o ônibus que aparece na sua frente Muito zoado Puta, agora eu vou subir Que a roda direita Não faz isso não Não, não subiu não Ainda bem Enfim, chegamos aqui no final Da 6069 Jardim São Bernardo Terminado de desembarcar o pessoal Vou botar aqui um reservado Reservar a map Vou fazer que vai ficar aparecendo a linha Eu tinha que desativar a linha Coisa que eu ainda não consegui fazer o script É deixar só o letreiro piscando Sem a linha Em algumas ocasiões Aí tem que pôr um controle extra Porque assim fica meio estranho Então eu nem sei como é que vai ficar Talvez eu vou desistir Desses scripts de letreiro piscantes Que eu tentei fazer E passar a usar letreiro fixo Nos meus próximos modos mesmo 6069 Jardim Slane Bom, vou encerrar o vídeo por aqui Eu não vou fazer a viagem de volta nela Tem outros vídeos aí que eu fiz esse sentido Valeu aí Robson pelo ônibus Tá muito legal Muito top mesmo Não vejo a hora de ter ele finalizado É um Plus Scania Tipo o DA Porque aqui em São Paulo É mais comum os Mercedes Então Fala em 23 metros aqui Só dá os Mercedes Mas esse daqui é Scania O carro tá muito top Muito bom Vai ficar melhor ainda Quando tiver finalizado Porque ele é um beta Bom, espero que tenha gostado Avalie o vídeo Se puder deixa um comentário E logo logo vem mais vídeos E tutoriais Dicas e mods E muitas coisas mais Falou pessoal Vejo vocês logo logo Dicas Entra aí O msi.com.br